Música É o hip-hop cara, como você viu no show aí, tem uma tendência né cara, que é os caras pregar sempre a paz Então geralmente se fala na paz, a juventude tem a entender o que, pô a paz é legal, pô Os caras tão pregando uma parada que não é assim, tô de bobeira, todo mundo sobe na comunidade pra ver porrada, pra ver miséria Então a galera tá cansada disso, tá ligado? Então o hip-hop é breve pra isso, tá ligado? Pra galera que tem que ficar, essa porra tem que parar, tá ligado? Tem que parar de alguma forma E o hip-hop, o que chame muita, ela tá muita eloquência, eu te pula o alto, o movimento, porque existência, papá Na cabeça do homem, você não tem que ser, então vem, é isso aí, é isso aí, rapaziada O hip-hop tá aí pra reconquistar isso, da maneira cultural, artística e também consciente Bem, a principal função do hip-hop, eu acredito que é que você unir todas as comunidades, tá ligado? Individual de qualquer parada, tá ligado? É unir todo mundo, é unir o preto do branco com o branco, tá ligado? O amarelo e tal, quer dizer, é botar todo mundo na filosofia só De que devemos lutar, devemos renascer de novo, quem tá no crime deve sair do crime, tá ligado? Quem não tem estudo deve estudar, tá ligado? Quem é acomodado deve deixar de ser acomodado Por que 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 por? Vai ser um papel do que por que por que por que por que por? Amarelo e tal, kenil do que por que por? Amarelo e tal, quer dizer, tenho que Bleu e tal ficou em si mesmo 250 mil tengas, secionar com quem tá no vi em primeiro recorte & phil E aí, galera, esse é o nosso futuro aí. Vai ficar de fora ou vai fazer parte da educação? Vai ficar de puxa na parada e isso é o que a gente vai. Olá, rapaziada. Para todo mundo na parada, pedidos por excelência aqui em casa, aqui no Morro, toda a barra. Bem, o movimento hip-hop não é aquele, é um movimento que verdadeiramente dá a voz para toda essa galera aqui, para toda essa periferia. Tem aí manos da Cidade de Deus, de Cabalcante, do Osiramento, da Cidade Alta, da Rocinha, todo o Rio de Janeiro reunido, os meus manos de São Paulo aí mandando ver, reunidos para direcionar a nossa população da periferia. Nós merecemos a voz, e a voz é um movimento hip-hop, um movimento importante para tirar as nossas crianças da criminalidade, as nossas crianças das brotas, tirar as nossas crianças do momento de não fazer nada. Então a galera agora vem e curte o som, que curte o rap, o break, o grafite, toda a cultura hip-hop que resuma nisso. Paz para todo o pessoal da favela, para toda a comunidade preta, para todos que também tem que ir. Tocou na mensagem, valeu meu cumpai, vamos aí. O único golpe das duas, o antônio das áreas sociais, é outro meio musical que pode levar a participação diretamente da comunidade. Isso através da música, através da atendimento, através da informação. E o maior importante é que traz informação, principalmente conhecimento. É isso aí, é isso aí, é isso aí, eu já disse que quero revendir, eu já disse que quero revendir com vocês, eu quero ouvir mais um também, eu já disse que eu quero ouvir, eu já disse que quero revendir com vocês, é isso aí, rapaziada. O maior fundamental é o crescimento da autoestima do povo e da periferia. O hop com a música rap, com o breakdash, com o gravite, com a arte, é trazer para a sociedade uma nova maneira de mostrar a arte. O que nós fazemos nada mais é do que arte. Onde a gente coloca as questões, as ideias, as soluções, para os nossos milhões de humanos que estão aí na periferia, ser instrutor e perdido o meio para lidar. É isso aí, o caminho da vida. A gente volta para eles, a primeira alternativa de um caminho a seguir. É isso aí, a gente volta para eles, E 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 aí, a gente volta para eles, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL